As luzes em azul e vermelho podiam ser vistas por todo o clube. Os belos jardins ganharam essa iluminação especial por conta do festival de inverno. Mas segundo os organizadores, a iniciativa vai se repetir em outros eventos. O material utilizado é todo em LED e foram investidos aproximadamente 20 mil reais no projeto. A pessoa pode vir aqui para ver a iluminação, ver um pouco antes de cada evento. Os eventos geralmente começam à noite, começam às 19h30. Chega aqui meia hora mais cedo, 40 minutos mais cedo, vê essa beleza de iluminação, que é difícil de se encontrar. Depois vem aqui no teatro ou no salão social e desfrute aí dessa oportunidade de a gente ter essa 12ª edição do festival de inverno. Está aberta toda a população de Marfriburgo que possa vir aqui até o dia 27 e ver essa beleza de iluminação.